Música Beleza, vamos lá para a nossa próxima missão aqui a 10 de 2 Vamos embora, preciso pegar ali 50 mil de pontos para conseguir as 3 estrelas Vamos embora Concentração total agora Posso ir para cá, descer não Vamos pegar aqui a moeda Tem que ir para lá, mas eu vou descer primeiro Aqui dá para descer Vamos lá Beleza, aqui acabou, vamos subir então Música Nossa, eu arrisquei hein Não era para eu ter feito isso Para cá não dá Vamos descer Estou esquecendo de trocar minha mochila, botar minha mochila de oxigênio Vou descer aqui, depois eu volto ali Está bem que aqui é só isso Vamos lá Pula, ah não viu, tem que esperar, mas o problema é que o tempo vai acabando né, com o oxigênio E aí ele quer que eu fique esperando para pular a cordinha na hora exata Não tem como isso Ué, estou indo para o lugar errado Nossa cara, que é esse Vamos lá, agarra e saia filho Beleza Tem aqui Não tem jeito, não tem jeito, tem que esperar mesmo Agora vou esperar, mas vou ali em cima também pegar um oxigênio Vou descer direto, vamos ver o que tem aqui Nossa Nem vou para lá agora Vou pegar Isso aqui Não, aqui eu vou ter que pular, então pego logo aqui Deixa eu olhar o que tem mais aqui Vamos ver que eu já peguei Vamos para cá Beleza, consegui uma moeda e uma chave Faltando tempo, eu já não sei se tem tempo lá em cima, então vou voltar tudo e vou pegar aqui Tempo lá embaixo Oxigênio Ah, tinha aqui, já nem lembrava de tanta coisa que acontece Beleza, pula boneco Pula boneco, já vem fantasma, a musiquinha mudou Nossa Vem fantasma Vai, vem atrás de mim porque eu não tenho tempo não Vem atrás, deixa eu pegar aqui o negócio Tem duas chaves Vou embora Ó, vou pegar ele porque vai que dá um ponto Deu ponto nenhum Tá, vambora Não acabou, acredito que não, espero que não tenha deixado nada Dois, três Vamos lá Opa, devagar Tem uma armadilha aí Tá Já complicou Vamos aqui na direita primeiro Vamos aqui na direita primeiro Vamos aqui na direita primeiro Espero que saia lá no mesmo lugar, né Ó, talvez saia Será que vai dar pra eu pular isso aqui, cara? Vou esperar ele passar E ó, o oxigênio acabando Vou subir Nossa, não dá aqui Ferrou Vou descer que eu tenho que procurar oxigênio Aqui Maravilha Ó, tem uma chave lá em cima Que com certeza é pegar lá pelo outro lado Então o que eu vou fazer? Vou voltar logo Não tem jeito Não sei se vai dar pra pular isso Melhor nem tentar Ah, eu sabia que era por aqui Pô, se eu desço aqui Eu não desci logo Porque as vezes eu desço É um caminho danado Agora que eu não desci Não era Vai, filhinho Nada mais rápido Salismo Tá Vou descer Mas não vou descer agora Vou pular ali Pra nada, né Pulei aqui pra nada Achei que tinha alguma coisa Só pra eu perder tempo Aí eu morri E aí eu voltei lá em cima, né Sei lá onde eu voltei Já nem sei mais Aqui eu já fui tudo Deixa eu ver Já Já fui tudo aqui Nossa Não tô falando que eu voltei lá em cima Tem que andar isso aqui tudo agora Pra poder descer de novo Vambora Ali não tem nada Eu lembro que eu tenho Ah, tá A última vez que eu passei Foi naquele lá Então Corta isso aqui Já não dá pra eu estourar aquilo ali Nem botando uma bomba aqui Porque tem que estar do lado Vou subir Subir não tem nada Nem se eu pular aqui Tem nada pra lá Pega a moeda e volto Caramba Vou pra cá É bom que é só aqui Fechou Vambora Vambora Espera agora Essa água atrapalha eu enxergar 3 moedas Porra Tinha que fazer 53 mil 23 mil ainda Ainda bem que tem mais um estágio Mas não acredito que vai Fazer 25 26 mil Sei lá agora Isso aí não Não é possível Deixei o que pra trás Acho que eu olhei tudo Vou subir Não tem nada Descer E agora tem cobra Maravilha Vai subir ali Não tem nada Não tem nada Fazer o que? Caramba Eu vou aqui primeiro Olha isso Nossa Que que é aquilo ali embaixo Cara vermelho Sumiu Uma chave Vamos usar isso Olha aquilo ali embaixo Ai não vi a cobra Fiquei olhando lá Beleza Sumiu Nossa Que vai ser impossível Ah tá Vamos ver como eu venho aqui Beleza Vou pegar aqui o tempo Nossa Vai pegar não Não Ah Não acredito nisso Ah não Dá aqui Ah dá Nossa Nossa cara Porque não pegou agora Tô te falando Caramba Ah Vou te dizer uma coisa Tá O final é aqui Mas tem coisa lá em cima Ainda Se eu não me engano Lá no início Quer ver Aqui ó Pra cá Eu não fui pra cá Nossa Nossa senhora É isso Aí Viu Que isso Cara Dá não Acho que não tem mais nada Agora Segui 33 mil 50 mil Como Isso Possível Eu não sei aonde Eu tenho que ir Aqui Pra eu conseguir Isso Ah Pelo jeito Não acabou Ainda Então Acabou 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 E eu não consegui Nem Me Estou 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 É isso aí, acabei que eu me distrai E nem vi quantas estrelas eu peguei ali Mas beleza, é isso aí, até o próximo vídeo, valeu!